A operação conjunta entre policiais militares e civis de Santa Catarina e do Paraná foi no bairro Jardim Bandeira em Marmeleiro Os policiais foram até uma casa para cumprirem o mandado de prisão, porém o suspeito não estava no local Pouco tempo depois ele foi encontrado Mas aí ele se evadiu para um matagal que fica atrás da casa E aí as equipes iniciaram um protocolo para poder cercar o local e impedir a fuga Solistando apoio prontamente atendido pelas equipes da polícia militar de Francisco Beltrão E pela equipe do núcleo de operação de cães da polícia civil de Pato Branco Foram mobilizadas várias equipes dos dois estados com o uso inclusive de um helicóptero da polícia civil de Santa Catarina Para fechar o cerco A polícia tinha contra o suspeito o mandado de prisão Já que ele é investigado por diversos crimes de assalto à mão armada em cidades de Santa Catarina E aqui no Paraná, onde ele residia Ainda durante a manhã, o homem de 28 anos foi encontrado nessa casa Ele tentou se esconder na churrasqueira E como não conseguiu, subiu no forro onde foi capturado pelos policiais A moradora da casa tomou um susto Só escutei alguém tossindo, eu estava com a porta só encostada Eu corri, chavei a porta só E dei no som, bem no cantinho dentro de casa, onde não aparecesse ninguém Estou com medo? Muito Um susto, né? Meu Deus, um susto muito grande Ao ser conduzido para a viatura, os policiais aplaudiram a prisão De acordo com a polícia, depois de preso, o suspeito ainda ameaçou o delegado de Marmeleiro Ele ainda ousou aqui ameaçar a minha Que o sargento também vai ser preso pelo crime de resistência Em razão dessa grave ameaça aí que ele fez Mas no início da tarde da quarta-feira, o caso teve outra reviravolta O preso, que estava no camburão da viatura da polícia militar Aqui no destacamento de Marmeleiro Conseguiu abrir a porta do carro e fugir O preso saiu correndo, algemado nas costas, pelas ruas da cidade E ao lado da ponte estreita, perto do destacamento Entrou nesta mata Os policiais fizeram buscas a pé, de carro, de barco E novamente com o helicóptero da polícia civil Perto das seis da tarde, ele foi recapturado Estava na casa de um familiar Estava dentro da casa, tentou inclusive fugir novamente Mas dessa vez não conseguiu fugir E a equipe conseguiu neutralizá-lo ali numa residência de um de seus familiares E está preso, vai ser colocado à disposição da justiça A viatura da polícia militar que o preso conseguiu fugir Passou por uma perícia na tarde da quarta-feira Para verificar, porque realmente ele tem A gente tem a informação que ele tem conhecimentos mecânicos Então ele conseguiu de fato fazer essa abertura por dentro ali Que não é uma coisa que deva acontecer Então a gente solicitou a criminalística que viesse ao local Para poder fazer a análise da situação E verificar o fato Para a gente depois poder se precaver E tomar as providências para que isso não se repita E aí